Saiu o edital de Soldado da Polícia Militar do Pará, 4 mil vagas, e nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas para realmente você conquistar a tão sonhada aprovação. Vamos juntos! Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou o delegado Fábio Silva, eu ajudo pessoas a conquistarem as suas aprovações em concursos públicos policiais. Eu tenho mais de 5 mil alunos aprovados em concursos de polícias militares e muitos deles estudaram até no edital para a prova. Então, as dicas que eu vou te dar aqui são realmente ditas que foram aplicadas por pessoas que estavam iniciando a sua jornada no mundo dos concursos e conquistaram as suas aprovações, muitos deles até sendo seus primeiros concursos. A primeira dica, pessoal, é você saber exatamente quais as disciplinas que você vai colocar mais energia nesse começo de preparação. Eu chamo essa disciplina de disciplinas obras de ouro. Nós temos ali, no edital de Soldado da Polícia Militar do Pará, temos dois blocos, né? O primeiro bloco de disciplinas são as disciplinas de conhecimentos básicos, e aí você tem lá o português, tem a informática e tem o raciocínio lógico. Nessas três disciplinas nós vamos ter 20 questões. Só que é o seguinte, pessoal, dessas 20, com certeza absoluta, português vai trazer 10. Então, se a gente trouxer ali 10 questões de português, 5 questões de informática, 5 questões de raciocínio lógico, vamos lá. Qual a disciplina que a gente tem que colocar mais energia lá nesse bloco de conhecimentos básicos, português? Agora vamos para o bloco das disciplinas de direito, as disciplinas do bloco chamado conhecimentos específicos lá pelo edital, tá? Nós temos aqui, eu vou listar aqui para você, as disciplinas que eu considero as disciplinas ovos de ouro. Primeira delas, direito penal militar. Segundo, direito processual penal militar. No teu edital tem direito penal e tem direito processual penal. Tem penal militar e tem processo penal militar. Foca no penal e no processo penal militar. Essas duas disciplinas vão trazer a maior quantidade de questões, tá? E dentro dessas disciplinas tem até uns assuntos que são até os mais importantes, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Então vamos lá. Disciplinas ovos de ouro, temos ali direito penal militar, coloca energia. Direito processual penal militar, coloca energia. Nós temos também, por sua vez, tanto o direito constitucional, porque o direito constitucional, pessoal, ele é o direito que ele é a mãe de todos os outros, tá? Temos direito constitucional em todos os outros direitos. Então ele é uma das disciplinas ali que está no teu edital, que ela é base para muitas outras disciplinas. Então você tem que focar também no direito constitucional. Coloca ali direitos humanos e aqui vai ser a grande dificuldade de muita gente e vai ser realmente ali o que pode trazer a tua aprovação, a tua boa colocação, a legislação da Polícia Militar do Pará, né? Que é chamada legislação institucional. Então temos lá direito penal militar, processo penal militar, temos ali direito constitucional e temos a legislação institucional da Polícia Militar do Pará. Dela Gano Fábio, é para eu estudar só essas? Não, minha gente. Eu estou dizendo que essas você vai colocar mais energia. no começo de preparação, em vez de você querer estudar por todas, já pegando todas as disciplinas do teu edital, começa nessas disciplinas, já começa a pegar um ritmo de estudos nessas disciplinas que são as mais importantes. Então essa é a nossa primeira dica. A segunda dica que eu trago aqui para você é você ter um plano de estudos. Eu já não trouxe para você aqui, ó, português, direito penal militar, processo penal militar constitucional e a legislação institucional da Polícia Militar do Pará, né? Você pega essas cinco disciplinas, já monta uma agenda. O que você vai estudar? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você pode ali fazer, ó, segunda-feira eu vou estudar português, eu vou estudar direito penal militar. Terça, eu vou estudar processo penal militar e vou estudar direito constitucional. Quarta, eu vou estudar só a legislação da Polícia Militar do Pará. Então você vai fazendo esse ciclo de questões, você monta ali ciclo de questões, de disciplinas, tá? E você vai seguindo esse ciclo de disciplinas. Falando em questão, eu vou gravar um outro vídeo aqui, não é para você, nesse começo de preparação, focar em questões, tá? Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. A terceira dica é você revisar. A cada assunto que você vai estudar, que você vai fazer as suas anotações, vai montar ali o seu resumo, você tem que sempre voltar no teu material, sempre revisar. Então, coloca na tua cabeça. Assunto que entrou lá no teu resumo, que você colocou lá, que você aprendeu, sempre você vai ficar voltando ali para dar uma lida, tá? É nesse grande ponto que muita gente erra, muita gente não sabe exatamente que a revisão, revisar o material, voltar no material estudado, é muito mais importante até do que ficar consumindo novas aulas, tá? Não adianta nada você assistir uma aula, você pegar um conteúdo do material, colocar no teu resumo e nunca mais você voltar naquele teu resumo. Não adianta nada. Vai dar errado se você resolver fazer isso. Então, a terceira dica envolve revisar sempre. E a quarta dica, gente, é o que eu falei ainda há pouco. Não faz agora, nesse começo de preparação, questões e simulados. Procura você pegar ritmo de estudos nas disciplinas ouro, que eu acabei de falar, depois nas outras demais disciplinas, tá? Aí, uma grande dica que eu vou dar para você é a seguinte. Resolve questões e simulados faltando 30 dias para a prova. Então, vê o que você vai conseguir consumir de conteúdo até esse marco, 30 dias antes da prova, que seria, no caso, 17 de novembro. A nossa prova é 17 de dezembro, não é verdade? Então, coloca na tua cabeça, até o dia 17 de dezembro, de novembro, você vai colocar ali estudo, estudo alucinante, tá? Para a partir do dia 17 de novembro, aí, ó, meus amigos, aí é questões. Questões, questões, questões simulados, fazer muito simulado. Simular a prova mesmo, pegar ali todas as disciplinas, pegar ali 60 questões, ver o tempo, se você vai conseguir fazer ali o tempo direitinho, tá? E 60 questões, ver um gabarito para você marcar no gabarito também, porque o tempo de prova envolve também resolução e envolve também colocar no gabarito, tá? Então, gente, eu espero, sinceramente, que eu tenha te ajudado, te dado alguns insights aqui nesse vídeo, tá? Logo abaixo aqui nesse vídeo, na descrição, tem uma série de materiais ali que podem te ajudar. Tem o edital, tem o link logo abaixo aqui, tem o edital. Temos aqui também, tá? Um raio-x, tem o desafio há sete dias, soldado da Polícia Militar do Pará. Então, dá uma olhadinha no conteúdo que tem aqui na descrição desse vídeo. E não deixa, tá, gente, de curtir, de se inscrever aqui no nosso canal para você receber mais e mais aqui orientações de como que você pode realizar teu sonho sendo soldado da Polícia Militar do Pará. Vamos juntos! Tchau, pessoal!